Música O ministro do esporte Orlando Silva se reuniu hoje no Rio de Janeiro com o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o secretário-geral da entidade, Jerome Valk e o presidente da CBF e do comitê organizador local, Ricardo Teixeira. O ministro apresentou a eles as principais medidas adotadas pelo governo federal para a Copa do Mundo de 2014. Informamos de medidas de governo como a criação do Ministério da Aviação Civil, as medidas para aperfeiçoar os aeroportos brasileiros, que era uma preocupação permanente da FIFA. Então ele ficou satisfeito com essas novidades na área de aeroportos e demos um balanço positivo quanto aos estádios, as medidas que foram as garantias oferecidas por todas as cidades. Orlando Silva também foi homenageado. Ele recebeu uma medalha e uma flâmula da FIFA, das mãos do presidente da federação. De acordo com o ministro do esporte, Blatter está satisfeito com os preparativos do país e confiante no sucesso do Mundial. O presidente Blatter disse da felicidade do Brasil viver um momento econômico muito positivo e isso vai repercutir favoravelmente na realização do Mundial.